Mas os clientes e os funcionários de bares e restaurantes em São Paulo também estão sofrendo com criminalidade intensa. E justamente no momento que deveria ser ou de trabalho ou de muita descontração. Mas são verdadeiros arrastões dentro desses estabelecimentos. Numa cafeteria no centro da capital paulista, mais de 40 celulares foram roubados de uma só vez. Bares e restaurantes passaram a ser locais de atuação de gangues e arrastões, como já acontece no trânsito e até nas praias. Os criminosos ficam de olho nas oportunidades de roubo em locais muito cheios. Os clientes precisam tomar cuidado com pertences à vista, mesmo em momentos de descontração. O último arrastão da rua foi neste café, na Santa Cecília, região central de São Paulo. Por volta de duas da tarde, quatro homens estacionaram na frente do estabelecimento. Eles invadiram o local e com armas em mãos, intimidaram todos que lá estavam, inclusive os funcionários. Em dois minutos, limparam os clientes. Eles levaram 40 celulares e dinheiro, que depois fugiram. Esta é a delegacia responsável pela região. Em nota, a Polícia Civil informou que os investigadores já receberam imagens deste último arrastão. E que os policiais trabalham na tentativa de identificar os suspeitos. Por enquanto, nenhum item roubado foi recuperado. Ninguém da cafeteria quis falar sobre o crime, que deixou tantas pessoas aterrorizadas. Mas os comerciantes da rua estão preocupados. Não só nessa rua, na rua de trás também, onde já teve assalto, teve arrastão. Antes de ter esses arrastões nos bares, estava passando os meninos de bicicleta fazendo arrastão. Você não tem medo que entrem aqui e façam arrastão também? Morro de medo. A Paola tem este café há mais tempo, seis anos. E como muitos empresários da região, não tem como bancar segurança privada. Normalmente era o roubo que acontecia, que era roubo de celulares de bicicletas. Mas agora essa onda de arrastão é diferente. Isso acaba afastando clientes, acaba preocupando até minhas funcionárias. Isso precisa de segurança, precisamos de polícia. Eu nunca vejo polícia andando aqui. É muito difícil. Os frequentadores também estão cientes da onda de crimes na Santa Cecília. Eles passaram a ser mais cuidadosos. Eu acho que não dá para se sentir muito seguro, dependendo do horário. A pessoa está sujeita a acontecer alguma coisa com ela dentro ou fora do estabelecimento. Então a pessoa tem que se cuidar. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou em nota que está reforçando o policiamento na região central com 120 policiais militares, atuando numa operação chamada Impacto Centro. Neste outro restaurante, da zona sul de São Paulo, aconteceu algo parecido. A proprietária contou que um grupo de criminosos roubava as mochilas dos clientes. Começou a acontecer também em outros restaurantes da Vila Olímpia. Os garçons ficaram em determinado lugar, o gerente e o meu marido ficaram na porta olhando, até que a gente viu que ele puxou uma mochila na cadeira e a minha mochila não era dele, porque a gente conhecia o dono da mochila. E aí a gente conseguiu pegá-la. E segundo esse especialista em segurança, essa responsabilidade também tem que ser dividida com o estabelecimento. Um conselho que a gente sempre dá aos estabelecimentos comerciais é que eles tenham sempre câmeras de vigilância de boa qualidade instaladas por todo o estabelecimento que consigam captar imagens boas do rosto dos criminosos e até mesmo, eventualmente, de placas de carros e motos utilizadas pelos criminosos.